Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje, quem sabe se vocês gostarem, a gente faz uma série desse modelo de vídeo que é trazendo algo rápido para vocês que te agrega de alguma maneira. E hoje, como vocês pediram, é algo para customizar o seu layout, então eu já até recomendei para vocês uma vez, que é o Scroll Revell. Essa biblioteca é sensacional, dá para a gente aplicar de várias formas, com vários estilos e deixar o nosso layout bem mais dinâmico. Então, dá para usar com React, dá para usar sem React, apenas com HTML, CSS, JavaScript ali. Então, a gente vai fazer isso hoje, inclusive em um projeto que a gente já aplicou aqui no canal e aí eu vou aplicar essa biblioteca aqui dentro desse projeto. Então, olha que massa, scrollrevelljs.org é o nome da biblioteca aí. Basicamente, ele tem, conforme você vai rolando ali a página do seu site, o seu layout, ele vai aparecendo algumas seções que você definir. Então, por exemplo, aqui como demonstração do site deles, aparece a primeira seção. Se eu rodar para baixo, aparece a próxima e se eu continuar rodando, vai aparecendo mais seções aí até chegar ao final. E a hora que eu vou subindo, ele vai montando de volta. Isso a gente pode fazer com ela de uma forma simples. Bora lá, bora colocar a mão na massa. Então, a primeira coisa aqui, o projeto que eu vou aplicar isso aqui é esse projeto aqui. Inclusive, esse projeto a gente desenvolveu tudo junto, passo a passo com HTML, todo CSS, tudo esse projeto aqui. Tá aqui no canal, eu vou deixar no card passando aqui em cima, vai lá e vê esse vídeo se você quiser construir esse projeto junto. Agora, se você quer aplicar no seu projeto, não tem problema, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu tenho um projeto aqui, esse projeto é HTML, CSS aqui que a gente construiu e também o JavaScript que nem tem nada, tá? Então, maravilha. Esse projeto aqui, basicamente, tem três seções. Então, é um parallax aqui, mas não tem nenhum efeito, né? É só o efeito de parallax quando vai rodando, que a gente criou também na aula aqui no YouTube. Então, ó, tô rodando, não tem nenhum efeito. E eu quero aplicar esse scroller value, eu quero que conforme eu vou rolando a página, ele vai aparecendo, por exemplo, esse texto aqui no meio, esse texto aqui também. E eu posso colocar alguns efeitos a mais. Bora lá? Então, eu vou tirar aqui minha cara só pra não atrapalhar o vídeo e vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente pode vir aqui no guia, show de bola. Vou vir aqui em instalação pra vocês. Então, como eu falei, se você quer instalar com React, então você usa o NPM aqui, por exemplo, tá? Instala a biblioteca aí dessa maneira. Agora, se tá um projeto com HTML, CSS, JavaScript padrão, você pode colocar aqui o script mesmo. Então, eu vou colocar a CDN deles aqui, eu vou copiar aqui, eu vou copiar. Como eu não tô com React, esse projeto aqui a gente construiu com HTML, CSS, JavaScript, então eu vou utilizar essa parte aqui. Senão você poderia instalar, conforme eu falei, usando o NPM. Beleza? Então, vou subir aqui, ó, em cima aqui, embaixo do meta, pode ser, em cima do nosso style, dentro do nosso head, eu vou colar aqui o script deles. Vou salvar, show de bola. Então, se eu salvei, nada vai acontecer por enquanto. E a segunda parte do guia deles, eles falam aqui, se a gente vir em Hello World aqui, a gente descer, ele mostra como utilizar. Ele mostra como que eu posso fazer, ó. Eu atribuí uma classe a um item que você quer revelar, e aí você coloca, então, o revel dentro dessa classe que ele vai fazer, então, esse efeito de revelar. É bem simples. Dá pra gente customizar mais ainda, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que eu quero fazer é determinar qual que é os itens que eu quero que, conforme eu vou scrollando aqui, ele vá aparecendo. Então, pra ficar legal nesse meu projeto, eu quero que esse item aqui apareça, conforme eu scrollar, esse apareça, e esse apareça. Acho que vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Onde que tá esses meus itens aqui? Se eu vir aqui, vamos descer um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, o nosso primeiro item, ó, é esse sujeito programador. Concorda? Então, ele tem uma classe área 1. Eu posso usar essa mesma classe. Vamos achar os outros, ó. O outro é área 2, e tem mais um aqui, que é o área 3. Beleza. Então, essas três áreas, esses três estilos que eu quero fazer esse efeito. Então, a primeira coisa, eu vou vir no meu style, e eu vou vir aqui nele, vou dar aqui um ponto área traço 1. Lembrando, ó, a minha classe que eu quero aplicar é área traço 1. Então, ponto área traço 1, vírgula, ponto área traço 2, vírgula, área traço 3. Opa, faltou o ponto aqui. Então, eu quero aplicar nessas três classes aqui, que eu vou tirar a visibilidade deles. Então, ó, visibility item. Vou salvar. O que isso vai acontecer? Se eu salvar aqui, vou salvar o meu HTML, vou vir aqui, ó, vou dar um F5. Sumiu todas as áreas. Então, ó, sumiu a nossa primeira, sumiu a segunda, e sumiu a terceira. Então, maravilha. Então, a gente tirou a visibilidade. E quem vai dar a visibilidade agora é a biblioteca do nosso scroll-revel. Então, aqui eu posso, ó, fechar. E agora a gente pode ir para o JavaScript e implementar o nosso scroll-revel. Então, eu já tenho o link aqui, né? Eu estou referenciando aqui já o meu script.js, que por enquanto, ó, nem tem nada. Então, vamos lá aplicar isso aqui agora. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou acessar aqui o window.sr, igual a scroll-revel, abro parênteses aqui, e dentro eu vou colocar chaves, vou dar um reset, dois pontos true, uma configuração que eles pedem para a gente poder dar um reset. Beleza. Depois disso, agora eu quero utilizar. Então, sr, que é o nome que eu dei ali, ponto revel, abro parênteses aqui, abro aspas aqui. Qual que é a primeira classe que eu quero revelar? A primeira eu chamei de, deixa eu vir no meu CSS, é área 1. Vou até copiar aqui para não escrever errado. Vou passar aqui o meu ponto área 1, e eu posso até customizar. vírgula, qual que é a duração desse efeito? Por exemplo, duration, eu quero que demore, então, mil milissegundos, que é igual a um segundo para essa ação ser feita. Então, se eu salvar aqui agora, vamos fazer um teste? Vou salvar, vou dar um F5, e olha que legal. Olha como foi simples, a gente escreveu duas linhas aqui, né? E basicamente, mais essa linha aqui. Então, quando eu abro aqui o projeto, ele já tem um efeito aqui, ele leva esse um segundo para ser feito. Isso aqui é opcional você colocar, tá? Então, se eu descer aqui, e eu subir de novo, ele vai fazer de novo. Então, já está funcionando. Vamos fazer os demais? Então, sr.revel, abro o parênteses, abro chaves aqui, ponto área traço 2, que é o meu segundo que eu quero. Eu nem vou passar nada aqui por enquanto, vou até duplicar. E o meu terceiro é ponto área traço 3 aqui. Então, se eu salvar aqui, simples, vamos lá. Vou dar um F5, esse a gente passou um efeito. Se eu vir aqui embaixo, já apareceu. Se eu vir aqui embaixo, já apareceu. E se eu subir de novo, ele aparece de novo. Apareceu de novo. E a gente pode customizar mais ainda. Então, um plus para a gente customizar mais. Vamos customizar esse segundo aqui, que está só aparecendo rápido, né? A gente poderia passar duração? Poderia. Vamos melhorar ainda mais? Então, vamos supor que no área 2, eu vou dar um vírgula, abre e fecha os chaves aqui. Eu quero colocar um rotate do eixo x. O x, 0, y vai ser, por exemplo, 80, o z vai ser 0. Então, a gente vai mexer aqui no nosso eixo y, tá? Eu vou dar uma vírgula, duration, para demorar um pouquinho mais para a gente ver esse efeito, de uns 2.000, que é igual a 2 segundos, tá? Vou salvar para a gente ver. Então, vamos lá. Deixa eu dar um f5, né? Que eu estou com o HTML puro aqui. Vamos lá. Olha o efeito que ele teve. Muito massa, né? Então, toda vez que eu vou rolando aqui, ele vai fazer o efeito para mim. Então, ficou bem legal. E agora, vamos dar mais um efeito aqui no nosso terceiro título, só para ficar legal também. Então, vamos lá. Eu posso vir aqui no terceiro, abro chaves. Eu posso também passar um rotate. Mas agora, a gente pode mudar, né? Vamos mexer no eixo x, por exemplo. No eixo x, eu vou passar 100. No y, vou passar 100 também. E no z, eu vou deixar 0 aqui. Então, eu vou dar um duration também, de uns 2.000 também, tá? Só para a gente ver, para ele ficar um pouquinho mais lento. Então, eu vou salvar aqui. Então, a gente está mexendo agora no eixo x também. Então, ele vai ter um flip, né? Então, se eu salvar e atualizar aqui, vamos para o 3. E a gente tem o nosso flip vindo aqui, girando, né? Então, ó. Bem legal. E conforme, então, eu vou subindo, ele vai fazendo os efeitos. Ele vai revelando esses nossos itens. Então, eu posso descer de novo. Vamos descer de novo. E maravilha. Claro, como eu falei, isso aqui é opcional. Você poderia apenas passar uma duração. Não precisa ficar colocando rotações. Ou se quiser ver mais itens de customização, você pode ver aqui também dentro da documentação deles. Então, essa é a dica de hoje para você aplicar nos seus projetos o Scroll Reveal, que dá outra cara para ele quando você quer dar uma animada aí, conforme você vai scrollando. E também, comenta aqui embaixo se você quer uma série de vídeos mais curto, aplicando algo na prática, te dando um insight, algo que você vai sair desse vídeo aqui com uma bagagem a mais. Então, deixa aqui embaixo se você quer ver mais vídeos desse formato aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei e também compartilha com aquele seu amigo ou com alguém que pode ajudar com esse vídeo aqui. Então, te vejo no próximo vídeo.